Olá, investidores! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai estar fazendo a atualização da nossa análise técnica da Polkadot. Cara, se lá no final do vídeo você tiver gostado da nossa análise, não esquece de mandar aquele like para você fortalecer o canal. Caso você seja novo, se esse for o seu primeiro vídeo, eu convido você a se inscrever e ativar o sininho de notificações para que você possa continuar acompanhando aqui a atualização do nosso conteúdo, sempre voltado aqui para o mercado de criptomoedas. Para aquela galerinha que gosta sempre de ver a webcam, aquela galera mais visual que gosta de acompanhar com o meu vídeo, peço desculpas, estou em um ambiente meio escuro aqui hoje, a imagem não está ficando muito boa, então a gente vai de chart com locução, beleza? Que é também aquilo que é mais importante aqui do nosso vídeo, são as informações que a gente traz aqui olhando o chart. Polkadot, pessoal, nesse momento sendo cotada aqui a 6 dólares e 75 centavos. Nesse momento se desvalorizando 0,44%, Polkadot que conseguiu se sustentar dentro daquela região que corresponde àquele retângulo vermelho que a gente tinha desenhado aqui em análises anteriores, né? Essa região compreende aqui um range que vai entre 6 dólares e 55 e 6 dólares e 96 centavos. Ela chegou a fechar dois candles abaixo dessa região, mas voltou aqui a se projetar para dentro, para dentro do nosso retângulo vermelho. Então, um contexto aqui interessante, Polkadot conseguindo aqui se sustentar, né? Eu vejo aqui na Polkadot, pessoal, uma linha de tendência de baixa claríssima que a gente tem aqui, está vendo uma LTB, que seria muito importante a Polkadot vir testar essa LTB, romper ela aqui para cima, está vendo essa primeira linha, essa linha que a gente tem na diagonal aqui amarela, testar, romper para cima, se possível, com um candle de força. Candle de força, quando eu falo para vocês, é um candle como esse aqui, está vendo esse candle verde aqui, um candle grandão aqui, com pouco pavio, um candle com pouco pavio e com um corpo real bem extenso. Então, se a gente tiver aqui um rompimento com um candle de força na Polkadot, a gente pode ver ela vindo buscar essas regiões de alvo que a gente tem aqui para cima, tá? Eu fiz a atualização aqui dessa região intermediária, tá? Que tem aqui um alvo que compreende um range entre 8 dólares e 34 e 8 dólares e 87 centavos. Isso porque a gente tem topinhos recentes deixados nessa região, está vendo esses topos aqui? Esses topinhos aqui, a gente tem esse aqui também, a gente tem fundos deixados dentro dessa região, que em um momento se comportou aqui como um suporte, está vendo? Então, em um eventual rompimento da LTB e da média móvel de 20 períodos, a gente pode ver a Polkadot vindo buscar esse nível aqui e, de repente, fazendo aqui uma perninha corretiva, e aí a gente tem que voltar a atualizar a análise para ver se ela teria força para se projetar novamente para vir buscar esse segundo retângulo verde que a gente tem aqui em cima, que é uma próxima região de alvo que a gente projeta aqui com o método Fibonacci, né? Só mostrar para vocês que a gente tem um alvo no nosso cenário mais otimista aqui, ó. A gente tem um alvo aqui para a Polkadot lá em 10 dólares e 82 centavos, corresponde com esse retângulo verde aqui. Nesse cenário, ela viria a testar, a Polkadot viria a testar essa linha de tendência de baixa aqui de cima, que é uma linha de tendência de baixa que a gente já pode considerar aí de médio para longo prazo, né? Essa LTB maior aqui. Opa! Esse aqui é o nosso cenário mais otimista, tá? Ela vindo buscar, então, esse nível que compreende, então, ali a região dos 10 dólares. É muito importante ficar ligado nas análises do BTC, eu falo isso praticamente em todas as análises das altcoins aqui, que o Bitcoin é quem dá a direção para o mercado cripto. Amanhã eu vou atualizar a análise do BTC aqui no canal, então fica ligado aí, que atualiza as perspectivas para o Bitcoin e é ele quem vai dar, provavelmente, aqui a direção para a Polkadot, tá? E aqui, pessoal, em um cenário, em um eventual cenário de fraqueza, com o Bitcoin voltando a se projetar para baixo, a gente tem aqui uma nova região de alvo aqui embaixo, que compreende aqui níveis entre 5 dólares e 36 e 5 dólares e 70 centavos, tá? Que é o que corresponde, então, com esse retângulo vermelho aqui de baixo. Esses são alvos também projetados aqui com o método Fibonacci e em confluência aí com movimentações do passado, né? Ó, o que eu observo aqui olhando indicadores técnicos? Olha essa divergência de alta que a gente observa aqui no OBV, essa divergência de alta se formando. Deixa eu colocar aqui um gráfico de linha, ó. O que eu vou fazer? Eu vou ligar esses fundos aqui para mostrar para vocês, ó, no gráfico do preço, tá? Gráfico do preço, a gente tem o quê? Uma linha descendente, tá vendo? Uma linha que está apontando para baixo. Quando a gente olha o índice de força relativa, a gente vê aqui, ó, uma divergência de alta se formando, tá vendo? Os fundos do indicador cada vez mais ascendentes e a gente consegue perceber que os topos também, ó, desde então. Os topos cada vez mais ascendentes, os topos projetando para cima, os fundos também. Então, isso mostra para a gente aqui, pessoal, um contexto. Esse é um sinal antecipado de alta que está sendo dado por esse indicador aqui, tá? Então, em um contexto que a Polkadot venha e faça o rompimento aqui da região dos 50 pontos desse indicador, que compreende esse nível aqui, ó, esse nível aqui, a gente pode ver a Polkadot se projetando para cima para ela buscar aqueles alvos que a gente tem ali, então. Nossa região de alvo mais imediato, então, aqui para a Polkadot vai estar lá em 8 dólares, né? 8 dólares e 34 até 8 dólares e 87 centavos, né? Vamos ver, então, como que ela vai estar se comportando aqui nos próximos dias de olho na abertura do mercado aí com... na próxima semana, né? Mercado tradicional com Bitcoin também, importante ficar ligado aí em todas essas variáveis, mas esses são os níveis de preço mais relevantes aqui que a gente tem para a Polkadot, no meu melhor entendimento, observando a movimentação de preço mais recente, certo? Se você gostou da análise, vou pedir para você não esquecer de deixar aquele like para você fortalecer o canal, e se for novo e quiser continuar acompanhando as nossas análises aqui, que são sempre análises honestas, sem muito fanatismo, sem muito oba-oba, eu convido você a se inscrever e ativar o sininho de notificações. Um abração e até o próximo vídeo!